Salve, 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 rapaziada WB Games iniciando mais um videozão aqui no canal Então já deixa o seu like e já se inscreva no canal se você não for inscrito Me segue lá no Instagram William Underline Becker UFC Tá aparecendo aí na tela e tem o link aqui na descrição Hoje eu vou tá mostrando pra vocês, rapaziada Todas as skins As comunidades E as concessionárias pra vocês Então, mano, eu vou tá indo lá Não vou tá dando barra trabalhar porque Como vocês tão vendo, dúvida tá lotado, né, rapaziada Então se eu trabalhar vou tentar respondendo as dúvidas Eu vou tá indo lá Vou tá indo nas três lojas, certo Na loja de LS, na loja de SF Na loja de LV, de roupa Pra tá mostrando tudo pra vocês, certo, mano Rapaziada, então aqui é a de LS Você vai tá vindo aqui, você vai tá apertando o chat Clicando aqui no Y duas vezes Pra tá entrando na loja, vai tá vindo aqui E vai dar barra skin, certo E aqui vai aparecer seis skins De preços diferentes O primeiro skin aqui Ah, beleza, tem que ter o dinheiro Beleza E aqui tem seis skins Não tá vindo aqui na primeira Primeira essa aqui Não tá modificada Pensei que tava Vamos ver a dois aqui Tá aqui, ó Acho que nenhuma tá modificada, velho Ah, não A três skins de uma mulher aí Pra quem é Mina aí e quiser, tá ligado Assim que é um mendigão E a seis Seis é a vai apeituda, viu Tá saindo aqui Não vou comprar essa skin, não Rapaziada, aqui é a loja de SF Loja de roupa de SF Mano, tá dando um lag do caralho aqui, viu Mano, tá entrando aqui Lá em cima Tá vendo a barra skin aqui E vão tá vendo as skins A 1 já é modificada, ó Naquele naipão Certo, família? A 2 também é, ó Cara, essa aqui é braba, hein, fi Essa aqui eu usava, hein Essa aqui eu usei muito, mano Quem é que lembra da CRL Que nós fizemos aí no BRL, mano Cê é louco Pô, essa aqui é braba também, hein, família Cê é louco, tio Aqui todas tão modificadas, ó Essa aqui eu usei também, hein, mano Foi a primeira skin modificada que eu comprei Foi essa aqui, mano Chave Eu comprei naquela série lá Que nós fizemos aqui Ó, é a skin feminina, hein Essa aqui pra polícia abordar É rapidinho, viu, mano Não tá saindo aqui, então Então, rapaziada, mano Aqui é a loja de LV Não tá entrando aqui, mano Não tá vendo aqui da barra skins Aqui as skins já é mais caras, viu, mano É outro patamar aqui já, tá ligado Aqui tem essa skin feminina Mano As mina aí, tá ligado Essa aqui Pra quem é mais reservada Mais do crime Bagulho é louco, viu, irmão A 3 tá sem skin A 4, vamos ver A 4 é o Trevor Beleza Trevor, massa aí Pra fazer os RP Vamos ver a 5 aqui A 5 já tinha, né No BRL antiga Top também E a 6, mano A 6 é a skin feminina Mano, eu não sei Eu não vou tá pegando nenhuma Porque aqui as skins é caras Eu só tenho 1 milhão, tá ligado Então eu não vou tá comprando Nenhuma skin por enquanto Certo Agora, rapaziada Eu vou tá mostrando As cons, né Depois as comunidades Então eu vou tá vindo Dar um barra GPS aqui Beleza, não tem celular, né Tá dando um TP lá Só pra comprar o celular, mano Pra quem não sabe Onde é que fica a lojinha, mano Fica aqui Aqui no... Na praça No estacionamento Perto do banco Aqui fica a lojinha Aparece no mapa, né, mano Eu não sei porque os bichos Tá entrando aqui Dar aqui vai comprar o RP Ahn... Vou tá comprando celular aqui, então Telefone imóvel é o 3 E vou tá comprando a mochila também Mochila é o 8 Porque nós é rico Nós compra E é isso aí mesmo, certo Dar a barra mochila aqui Pra já equipar a mochila No personagem Ah, beleza Nesse... Infelizmente Nesse APK não aparece a mochila Mas é foda, viu, pivete Agora vou tá... Vou tá dando barra GPS aqui, então Vamos vir em locais públicos Que é o 0 Vamos tá vindo aqui, ó Loja de carro, certo Que é o 5 Vamos tá dando TP pra lá Fica aqui, ó Tem vários carros pra vender Vários mesmo, ó E é só carro Top, viu, pivete Tem muito carro mesmo Pra você aí Que quiser tá comprando Tem Golf, Celta, entre outros Escadete aqui baixo pra caralho, ó Na fixa, viu Top, viu, pivete Vamos tá dando barra GPS de novo Vamos vir em locais aqui Importantes Tá vindo na loja de motos Que é o 6 Fica lá em SF também SF é a loja dos ricos, tá ligado Aqui... Aqui fica, tá, rapaziada Pra quem não sabe Ali do outro lado Era a loja de motos Lá no BRL Antigo Agora é aqui, tá, família No segundo andar Que começa a vender as motos, ó A XRE, CB1000 A BIS Caindo Fortnite No segundo andar Vende as motos mais caras Que é a H2R, né A Ninja H2R Que parece uma mod de brinquedo Tão pequena que é E a Z800 Só faltou aqui mesmo Foi a XJ, né, rapaziada Mas... Sei lá o que que deu Que não colocaram a XJ pra vender Não tá vindo agora Na loja de carros Que a loja de carros Fica aqui, ó Fica aqui, mano Acho que é aqui, véi Aqui mesmo, rapaziada Fica aqui nessa loja de carros Aqui em cima Se tu dar barra de GPS Vim carros de luxo Não vai marcar aqui, tá, rapaziada E cês tão arrumando ainda, tá Mas é aqui Ali já tem os carrinhos Pra vender já Aqui já tem o Punto Brabo Tá ligado Não sei se vocês vão querer comprar Talvez eu compre 190 mil Ou é 1 milhão e 900 Sei lá É caro pra caralho, viu, pivete Os preços dos carros São bem elevados, mano Mas... Quem sabe seguir o RP Não vai ficar comparando Não vai tá fazendo mix, certo, mano? Fazendo mix Eu digo misturar a vida real Com in-game, certo, rapaziada? Camaro brabo Andar muito esse Camaro, hein? Tem essa BMW Ô, linda demais Essa BMW, viu? Pra quem é um assistente aí Tem que dar uma empurradinha, né Pra conseguir entrar 1 milhão e 700 Esse aqui já é mais barato, viu E o Golf Tá quanto? 1 milhão e 200, mano E o Golf Véi Eu não testei o Golf ainda Mas deve correr pra caralho, viu, família Agora eu vou tá mostrando as comunidades Pra vocês aí Chegando a BMW Mesmo e já era Tá, rapaziada Então chegando A primeira comunidade aqui Que fica aqui em SF, certo? Essa aqui é a comunidade Da ADA e GDAT Top demais, rapaziada Na moral mesmo Tem várias biqueiras Pra subir lá em cima, mano Mas vai tá subindo pela rua mesmo Porque nós tá de carro, certo? Mano, já imaginou, fi Ó, a BMW subindo aqui Mano, é o dono, né Fio, é o dono da boca Porque tem como não, mano BMW zona brava subindo a fa... Fa... Não, comunidade Subindo a comunidade Aqui, ó Passar de ladinho Pra não raspar a barca, né Não tá subindo aqui, ó, rapaziada Aqui eu já mostrei pra vocês, mano Da ADA eu já mostrei pra vocês Vou mostrar da GDAT Que fica lá em cima, ó Tá subindo lá Eu sei que a BMW sobe, tá ligado? Aí, ó Tá subindo aqui naquele naipão Estacionar a BMW aqui Já bati ela, mano O bração do caralho Tá, família? A plantação fica aqui atrás A plantação de alface Acho que eu nem vou conseguir entrar, mano Porque eu não sou de nenhuma organização Não tá vendo Não, não posso entrar Mas fica aqui, tá ligado? Não consigo nem dar TP, rapaziada Porque... Fica... Tem esse teto Tá ligado? Esse teto aqui é... Cabuloso Olha, não tem como entrar de jeito nenhum Viu, rapaziada Ó Você pode tentar O Pato fez aqui um bagulho Que tu não entra nem... Não entra nunca aqui, viu, pivete Então é foda Ai, cai Tá, vou tá mostrando as outras comunidades agora Vixe, rapaziada Servidor vai ser fechado, mano E aí, fodeu, viu, pivete E aí, fodeu, pivete E aí, fodeu, pivete